Tô com um lag, mano, um lag. Um lag chato. Tem que dar. Alvos definidos, ao trabalho. Tô os caras tentando aliviar, tá? Atenção, o esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada. Vou pegar um pokémon lá. Olha, eu caí não. Quebrei placa de todo mundo lá, mas não tenho bala. Tão tudo de pistola lá os caras ainda. Conseguido, vou utilizar. Ataque de morteiro a caminho. O cara me rushar, eu não vi. Olha a pedra. Tá do barro, Lucas. Boa, cara. O banheiro tá de volta na luta. O cara tem um aqui na seca. Acação aqui. Sem efeito no almoço. Não, telhado contigo. Ah, mas não caiu. Tem placa. Tem placa. Privar. Tem bala, tá, não. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. A esquerda tem aí, ó. Tinho nas casas. Vou te restar, vou te restar. Porra que amécio, mano. Tem cara na casa aqui, mano. Derrubado. Tem mais, tem mais. Só finalizado, tá rilando, tá rilando, tá rilando, tá rilando. Deixa não, deixa não, gente. Tem barco, mano. Deu um torcedor. Peguei. Ô filha do uma puta. Vai lá quebrar tudo. Tem que ter com a sua cabeça. Tem que tomar um barato, tá rilando. Vai quebrar a sua esquerda, na outra que vai na porta. Vai quebrar a sua esquerda, na outra que vai na porta. Vai quebrar a sua esquerda, na outra que vai vir na porta. Vamo. Esse time primário concluído. Todos os homens armazenados. Tem um cara ali. Cai com um drone, mano. Tem um cara aqui, viu? Tem um cara debaixo de você, Joel. Tá no cantinho. Ah, tem um aqui em cima. Tem muito, eu tô sem arma. Tá com medo desse cara. Tem um inimigo deslizando na área. Olho no céu, se prepara. Tá tudo do outro lado ali, perto do Joel. No caminhão ali. Do tanque, sei lá, mano. Olha lá. Caiu aqui em cima. Área perigosa. Tá com medo. Tô fazendo um inimigo deslizando. Tô fazendo um inimigo deslizando. Muito caro, velho. Muito caro aqui agora, mano. Ô, calma. Tu tá dentro, papo? Eu vou entrar contigo. Tô. Esse moleque está removendo. Muito bem. Eu tenho um tiro. É, mano. Ó, cara. Tá aqui em cima, Gui. Tá, ele tá me dando pra caralho, filha da puta. cai em um ai tem um aqui tem um aqui vamos lá estamos detectando vulnerabilidade na rede inimiga acha as estações de transmissão e assegura a inteligência antes da tarde vai ficar na nossa caixa bora engolir esses caras ta vindo um pra ca ta vindo mais um por aqui vai sair aqui subiu subiu o que peguei um aqui aqui em baixo a janela ai esse ovo ta filmando de loadout peguei um quebrei quebrei flaca de um de preto ai peguei outro peguei um peguei os outros operadores desse esquadrão vai pegar ele o de preto saiu correndo aqui ele ta muito bom ele ta aqui na minha ataca ta aqui ó soldado inimigo chegando ta aqui ó tem um tiro aqui pegou o helicóptero ta indo papo ta indo papo ta indo papo ta indo papo Você merece Onde? Ah tá, tá na puta que pariu, tá atrás da pedra lá Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura Vou lá, vou lá no loadout O cara cai, cai aqui em 5 Opa, tá o Snap mirando ali na frente, tá vendo, né? Vamos cair na porta Bora pro medo dele Vou lá na pedra lá Acertou, desgraçado O PQD é em cima de vocês O PQD nesse jogo aqui dá pra rasgar daqui na época Esse daqui o cara me cava a teira do arrede Tá bom, velho, gente É, do caixa não, o cara tá focado O PQD Agora esses caras ficam parados Meia hora ali no meio Estão puxando aí já Aí mesmo Ah, mentira, mano Tá aí, tá na vida aí Peguei Tem gosto embaixo Eu caguei 100 mil Estão puxando Resurgência quase acabando Agora a fecha Reforços chegando na área A liquidação acabou, ajustando o preço O cara tava aqui pra frente, tá? Gas se aproximando Inútil pra caramba aqui, velho Aba Tem dois ali, tá? Tem dois ali, tá? Tem um aqui de onde? Tá aqui ó, aqui dentro Tem um inimigo desses Acabou de chegar o outro lá Ou um olho no céu Daquela casa lá? Daquela casa lá? É Kumite Tô de olho no helicóptero Vem o Lino ou o Lino? Não, não estamos seguro aqui Vem embaixo, vem embaixo Não, é uma granada Tem não, tem gente aqui sem Tem gente, fica com nós Embaixo, embaixo É por baixo aqui Vem, 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 vem Os amigos dele estão lá, dois Na casinha Tem mais segunda chance Vem aqui, na frente tem gente Tô sem placa O negócio é mais nem essa preta aqui, tá? É então Peguei aqui Dá um tiro ali Cadê ele? Ai, tá na vida o cara Eu derrubei um inimigo aqui Tá na direita aí Ele tem um pixel Ai, tá ali dentro Isso aqui Olha onde é que você morri, velho? Foi aqui, olha Os caras lá Fudeu, viado Vem pra cá, pô. Vem pra cá, pô. Vem, Lucas. Vem. Vou desmocar o seu loot ali, Viá. Os caras desceram pra lá. Caem no seu loot, Viá. Vamos tomar essa casa aí, então. Eu preciso de munição, velho. Jogaram a farmácia ali? Foi você? Joguei, joguei, joguei. Vou pegar o seu loot. Olha lá. Olha lá. Vou pegar essa casa aqui, velho. O cara tá aí, não dá cerca aí, ó. Cuidado. Não dá cerca aí, ó. Não, faz um pezinho aqui, velho. A treta do caralho. Eu dei um lá. Relaxa. Não tem um safe aqui, mano. Vou marcar ele. Falta um nove. Estou com medo de tomar daquele morro ali, mano. Vou pegar aquele morro, mano. Tem cara aqui, ó. Vou botar a cara aqui, ó. Ó, os caras estão vindo costas ainda. Os caras estão vindo costas. Vamos pegar eles, ó. Bora, bora, bora. Pegou, cabral? Pegou, cabral? Estou subindo. Vamos ver. Caiu aqui, ó. Caiu aqui, ó. Pegar o morro aqui, rapaziada. Os caras vão subir daí. Comigo, comigo, comigo aqui. Tem um sniper lá na puta que pariu, ó. Da gente é que é de, hein. Da gente é que é de, ó. Morri. Morri. Mira em mim, cabral. Mira em mim, cabral. Mira em mim. Nossa. Eu nem senti. Ficaram na frente. Ficaram na frente. Ficaram. Tá aqui, ó. Não tem fumaça, mano. Joga fumaça pra passar. Vai ter que pegar aquele tudo ali, ó. Vai ter que pegar o morro ali, ó. Vai ter que pegar ali, ó. Joga fumaça pra navegar o morro. Tá na vida. Vamos jogar. Tá na vida. Vamos jogar. Peguei, peguei. Vem comigo aqui, ó. Hum, eu levei um daqui, hein. Agora é com vocês aí. Olha que botou o cara aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. É vocês deles. Só falta eles, só. Ah, é um sniper ali, ó. Peguei, peguei. Boa. Boa. Bom trabalho. O bicho tá mais, né? Para que ele ficou concentrado ali, né? Deu uma na minha mente também. Eu dei na dele. Quer dizer. Ele deu na tua, eu dei na dele. Aí, virou em mim, ó. Ele abriu um... Ah, pegou na dele. Ah, não. Será que eu tropecei perto? Viu,fanga. O bicho tá mais, né? Foi bacia. Ela tá brincando lá no RUD. Essa foi boa, a gente ficou só punindo os caras Vamos ver que é um bot que pegou sobre a mente Eu morri duas vezes, foi muito ainda Só a cooperativa, Sniper Eita, mal Eita Foi porque eu caí no final Que é bicho?